Fala, galera! Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rombo Negro. Estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que sempre está ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E antes de mais nada, pedi para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixe o like porque é muito importante para a gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho. E também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Olha, estamos quase chegando à meta de 400 mil inscritos aqui no Canal 2. Eu até fiquei surpresa hoje porque eu entrei, dei uma atualizada e estamos com 397 mil inscritos. Falta pouco para a gente chegar à marca de 400 mil inscritos e eu quero, é claro, contar, pedir a ajuda de vocês, aquela moral. Se você já é inscrito no canal, compartilha com a galera, compartilha nos grupos de WhatsApp, ajuda a gente a poder chegar à meta de 400 mil inscritos porque falta muito pouco, galera. E a gente promete, está prometendo também, algo bem bacana para alcançarmos, quando a gente alcançar essa meta para trazer ainda mais conteúdo para vocês. Vocês sabem que a gente sempre está na cola do Flamengo, trazendo toda a cobertura e eu quero pedir essa moral a você. Bom, também passar uma informação importante, né? Falta pouquíssimos, faltam pouquíssimos pacotes para a Outsider Tours esgotar todos os aviões para a final da Libertadores da América em Guayaquil, no Equador, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Convidar vocês, então, você que está aí, quer fechar a sua viagem para a final da Libertadores, manda mensagem para a Outsider Tours. Olha, eles vão lançar também pacotes para as finais da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians. Os dois jogos acontecerão nos dias 12 e 19 de outubro. Amanhã tem o sorteio do mando de campo, acontecerá às 11 horas da manhã, na sede da CBF. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês também. Então, é claro, convidar a você que está aí, se você quer fechar as viagens, manda mensagem para a Outsider, porque tem cupom de desconto para a galera que é inscrita do canal Paparazzo Robro Negro e também da S1 Live, tem que ser inscrito nos dois, tá? Bom, vamos então para as informações. Como eu falei para vocês, amanhã tem o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, Flamengo e Corinthians, que um jogo acontece em São Paulo, o outro será disputado no Rio e eles estarão na sede da CBF para decidir qual será o primeiro jogo, onde será o primeiro jogo, se será no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Vamos torcer para que o mando de campo caia para o segundo jogo no Rio, porque eu sempre acho que é melhor decidir em casa, eu sempre acho que contar com o apoio da torcida nesse segundo jogo decisivo é mais importante e é claro, né, vamos acompanhar e trazer todos os detalhes. O elenco do Flamengo recebeu folga tanto hoje quanto amanhã, então esses jogadores vão poder descansar, né, ter esse tempo de descanso, principalmente para o corpo, a gente sabe como esses jogadores estão sofrendo, quanto esses jogadores estão tendo um desgaste físico por conta de tantos jogos, por tantas partidas que esses atletas estão disputando. O Flamengo está nas três competições, vai jogar todos os confrontos possíveis do ano, são 77 jogos que o Flamengo disputa e realmente esses jogadores precisam de descanso. No entanto, seis deles não poderão descansar. Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Guilhermo Varela, Arturo Vidal, que inclusive a gente vai trazer para vocês com exclusividade a imagem do Arturo Vidal, passando por aqui no aeroporto do Galeão, embarcando para a seleção, para se apresentar à seleção chilena, esses seis jogadores, e o Eric Pulgar também, esses seis jogadores, eles não terão tempo de descanso porque eles estarão servindo às suas seleções. Inclusive, olha só, algumas imagens que a gente pode trazer para vocês. O Guilhermo Varela e o Arrascaeta hoje, já com a seleção uruguaia, os dois atletas. Essa foi uma imagem que foi divulgada pela seleção uruguaia. E o Everton Ribeiro e o Pedro, já com a seleção brasileira, eles estarão na França, estão na França, em Le Havre especificamente, onde a seleção brasileira realiza mais dois, mais três treinos antes do jogo contra a Gana, no dia 23, na sexta-feira. Então, esses jogadores, eles não terão esse tempo de descanso que normalmente os outros atletas terão. O Flamengo vai treinar, a partir da quarta-feira o Flamengo já se reapresenta, mas tem um tempo em casa, tem um tempo para descansar, mas esses atletas não descansarão. E olha só, o Arturo Vidal passando... Fala, Vidal, tudo bem? Foi uma coincidência, né, o Arturo Vidal, eu estava fazendo o check-in, o Arturo Vidal passou, ó. Fala, Vidal, tudo bem? Ele até reconhece, cumprimenta, né, ele sempre muito educado, sempre muito respeitoso, cumprimentou, né, e se apresenta à seleção chilena também para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo, galera. Bom, algumas informações que a gente pode passar para vocês, né, até quando tem dia de folga, quando o Flamengo folga, o dia fica mais tranquilo, né, o dia fica mais ameno justamente porque o time está tranquilo, está descansando, Dorival Júnior também, né, deu esses dois dias porque vão ter, eles vão ter mais oito dias para a preparação, então, muitos treinamentos que o Dorival vai poder ter com esse elenco, infelizmente não podendo contar com esses seis atletas, mas o Dorival terá um tempo maior de treino agora com esses jogadores e é a primeira vez, tá, desde que o Dorival assumiu o Flamengo, é a primeira vez que o Dorival Júnior terá oito dias, né, já que ele deu dois dias de folga, primeira vez que o Dorival Júnior terá oito dias direto de treinamento com esse elenco em preparação para o jogo contra o Fortaleza, porque o Flamengo só volta a atuar, só entra em campo novamente no dia 28 de setembro contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos trazer também algumas informações importantes, a gente vai falar sobre o João Gomes no Real Madrid, porque teve uma informação que saiu agora há pouco na imprensa de fora, né, na imprensa europeia, sobre o João Gomes, o João Gomes que renovou o contrato tem pouquíssimo tempo com o Flamengo, na sexta-feira o João Gomes renovou o contrato, claro que a multa recisória do jogador aumenta, o salário dele aumentou também, mas ele continua na mira dos clubes europeus, e a gente vai trazer essa informação para vocês, mas antes vou também trazer uma informação que foi divulgada pelo Vene Casagrande sobre o Everton Cebolinha. Sei que alguns torcedores ainda estão um pouco insatisfeitos pelo Everton Cebolinha, pelas atuações do Everton Cebolinha, mas eu quero também trazer a vocês que têm que ter paciência, né, o jogador chegou tem pouco tempo, não tem nem seis meses ainda jogando, atuando pelo Flamengo, ainda tem um tempo para que ele possa entrar no ritmo desse time e também, né, deslanchar é o que a gente espera. E o Flamengo, no contrato que fez com o Benfica, o Benfica tem alguns gatilhos, assim como o Flamengo também fez no contrato do Gerson com o Olympique de Marseille, o Benfica fez com o Flamengo e a informação que o Vene Casagrande pode trazer. Caso vença a Libertadores e a Copa do Brasil, o Flamengo pagará um milhão de euros, cerca de cinco milhões de reais, né, na cotação atual ao Benfica. Os 500 mil euros por título deverão ser pagos por um bônus assinado no contrato de Cebolinha, que foi contratado por 13,5 milhões de euros. Então, o Flamengo, caso vença a Libertadores e a Copa do Brasil, terá que pagar esse valor ao Benfica pelo contrato que fez pela contratação do Everton Cebolinha. Então, o Flamengo pode ter que desembolsar esse valor justamente pelo contrato. Mas, vamos aguardar, né, se Deus quiser o Flamengo vai ser campeão, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, e a gente vai ter, o Flamengo vai ter caixa para fazer esses pagamentos. Vamos, então, trazer a informação do João Gomes. A gente acompanhou a renovação do João Gomes, né, na sexta-feira. O Flamengo também anunciou a renovação do João Gomes. E vamos trazer a informação do jornalista Martim Libernan sobre o possível interesse do Real Madrid. Real Madrid está próximo de contratar o volante João Gomes por 30 milhões de euros, o que na cotação atual dá cerca de 155 milhões de reais. realmente são valores altíssimos. Vamos aguardar para ver se realmente vai chegar alguma coisa, se realmente o Real Madrid vai apresentar alguma proposta pelo João Gomes. Mas acredito que por 30 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais na cotação atual, fique difícil para segurar o João Gomes, né. A gente tem que entender que é um atleta promissor, um atleta que tem tudo para deslanchar. E o próprio João Gomes, né, já ouviu, inclusive, de vários treinadores e de várias pessoas envolvidas no mercado e no futebol, que ele é um jogador com grande potencial na Europa. E vários clubes também estão de olho no João Gomes, né. Surgiu recentemente a informação de que o Liverpool, também tem interesse no João Gomes, Atlético de Madrid. Então, a gente acompanha também para ver. Vamos aguardar para ver se realmente chega essa proposta do Real Madrid pelo João Gomes. Galera, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais informação, mais notícias para vocês. Pedi para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante para a gente. Beijo, até mais!